Olá pessoal, eu vou fazer aqui uma série de três vídeos, tá certo? Falando sobre sonoridade, sobre expressão, articulação, ritmo. São vídeos de dúvidas de alunos e sugestões. Muitos disseram assim, perguntaram sobre como melhorar o som do saxofone. Então, eu vou falar no âmbito do sax e no âmbito geral também para todo instrumento. Como é que você vai poder ter mais êxito, melhorar, você ter mais sucesso nos seus estudos, enfim, relacionado à sua sonoridade, à sua interpretação, tá certo? Então, eu vou falar sobre três pontos que eu acho fundamentais, não só para o saxofone, mas para todos os instrumentos, ok? Então, a primeira coisa que eu queria falar, que vai ser desse vídeo, é sobre a sonoridade, sobre o som, independente do instrumento que você toca, se é saxofone, flauta, trompete, trombone, enfim, né? Muitos pensam, também eu pensei assim, que basta você comprar um instrumento legal, né? No caso do saxo, uma boquilha top, né? Ou, sei lá, um trompete, um bocal com um instrumento bom, e você quando soprar, as coisas vão acontecer na mágica, né? Vai acontecer uma mágica e você vai tocar que nem aquele músico famoso que você admira. E não é a frustração do estudante, do aluno, da gente, e quando a gente compra, o nosso som permanece como? O mesmo, não é verdade? Então, ajuda, ajuda, mas na realidade, a questão da sonoridade de um instrumento, você tem que comparar a seguinte analogia, como se fosse um diamante, uma pedra bruta, na qual você vai lapidando. E isso não vai ser o resultado de um dia, dois dias, de um mês, isso vai ser de meses e anos. Então, por que eu estou alertando isso? Para que você já viva de forma realista, tá certo? Não adianta alguém como um instrutor, um educador, um professor, chegar e dizer que você daqui a seis meses, três meses, você vai estar tocando igual a um grande músico, porque ali tem horas, tem bagagem na vida daquele profissional, daquele artista. Então, você vai precisar também, digamos, dessas horas de voo, dessas horas de prática. Então, veja o seu som hoje como um diamante que a cada dia você está lapidando, você está melhorando para que ele se torne cada vez melhor. Então, nos instrumentos de sopro, tem aquele básico, eu estou pressupondo aqui que a gente já resolveu o problema da afinação, tá certo? Então, você já está tocando afinadinho, mas estudos de nota longa serão imprescindíveis. As pessoas dizem, ah, eu tenho que estudar nota longa, tenho que estudar nota longa, para que o seu som seja límpido, o seu som seja limpinho, seja reto. Você tem o domínio do som, para que você depois possa, digamos, manusear, manipular o som que você está emitindo. Então, muitos querem já pular as etapas. Então, deixa eu te dizer algo. Na música, não há atalhos, ok? Não há atalhos. Não tem um caminho mais rápido que você possa pegar e você se transformar em um grande músico. A única forma são as suas horas de prática, suas horas. O que pode acontecer é você ter a instrução correta. Você pode passar anos fazendo as coisas de um modo errado ou sem saber como fazer. Se você tiver a instrução correta de um mentor, de um professor, aí sim você pode chegar mais rápido, porque você vai ter a instrução e você vai praticar e você vai estudar. Porque aí você pode estar, digamos, por um caminho errado. Você pode estar fazendo um caminho tortuoso que não vai te levar ao seu objetivo. Então, primeira coisa, para que você tenha uma sonoridade legal, bonita, de qualquer instrumento, você precisa ter esse som dentro da sua mente. E para isso, para você ter esse som, essa referência, você vai precisar escutar muito. Então, quem é que você gosta? Você tem que começar a escutar bastante para que você tenha essa referência. E quando você for estudar, você vai fazer os fundamentos. Os fundamentos é aquilo que todo mundo faz, que todo mundo diz. Então, ninguém, você não vai inventar a roda. Como é que todo mundo estudou? Como é que todos os grandes músicos estudaram, estudam? Você vai conversar na tua cidade, no teu local. Se tiver, se não tiver, a tecnologia está aí para isso. A distância, você pode estar tendo aulas com alguém do teu instrumento. Você pode estar perguntando. Quando você tiver a oportunidade de um show, de uma apresentação, cola em alguém que está ali. Escuta, vai aprender, vai ouvir qual foi o caminho que ele fez. Aquele caminho você vai tentar também seguir, ok? Pergunta, faz as suas perguntas, as suas dúvidas. É sobre sonoridade? Então, vai perguntar sobre sonoridade. Todo mundo vai dizer que você vai ter que estudar nota longa. Se for no arco, você vai ter que estudar arcada, entendeu? Então, e outra coisa, cada vez que você vai tocando e vai passando com o tempo, você vai refinando a sua sonoridade a cada dia. Então, quando você ouve já um músico bonito, com aquele som maravilhoso, que som lindo o cara tem, foram anos para chegar ali. E muitas vezes, esse mesmo músico, ele está cada dia procurando. Às vezes, troca a boquilha, troca o bocal, troca alguma coisa do instrumento, troca de palheta, ele troca de teclado, ele troca as cordas, sei lá. Ele vai buscar uma madeira melhor para o instrumento dele, para o violão, para que o som dele continue cada vez melhor, mais bonito. Porque ele vai pegando referências, ele vai dizer, eu queria que o meu som tirasse desse jeito, mas já está aqui. Então, é comum, às vezes, tem alunos que me perguntam, eu toco um, dois anos e o meu som está o mesmo. Tenha calma, porque na música, realmente, as coisas demoram algum tempo. E é proporcional à sua dedicação. Tem gente que só estuda uma vez por semana e olha lá, devido às inúmeras ocupações da vida. Tem gente que já estuda um pouco mais. Então, isso vai ser proporcional. Quanto mais você se dedicar, melhor vai ser, digamos assim, o refino do seu som, da sua sonoridade. E, para isso, você vai fazer os fundamentos do seu instrumento, que vai consistir na técnica, em notas longas, escalas, arpejos, aquilo tudo que você já sabe. Então, eu estou falando aqui de maneira geral, mas para esclarecer e você ter essa consciência de que você vai precisar trilhar esse caminho, né? Ah, eu quero ter um som legal no saxofone. Tá certo, você vai trilhar o caminho, você vai estudar as notas longas, vai estudar harmônicos, você vai estudar as notas no piano, vai estudar as notas no forte, você vai estudar as escalas, os arpejos. As pessoas hoje querem tudo num passe de mágica e não tem como isso acontecer, tá certo? Eu estou falando isso para te ajudar, não é uma palavra de desânimo, é uma palavra pelo contrário, de ânimo, porque você, de ânimo a longo prazo, porque as pessoas querem muito rápido. Então, você sopra um dia, dois, três, com o passar do tempo, o seu som vai começar a melhorar. Eu também passei por isso, de eu estar com um som feio, desafinado, um som que eu não gostava, e eu comprar um acessório e achar que aquele acessório ia fazer uma mágica. E o acessório não fez a mágica, tá certo? Continuou do mesmo jeito, trocar o instrumento e ele continuou do mesmo jeito. Não que eu considere o meu som já completo, mas eu continuo na minha busca da sonoridade, mas continuo com as minhas referências. Eu escuto os músculos, eu digo, olha só a sonoridade do piano, da flauta, tal. Essa sonoridade que eu quero. Outras eu escuto, eu digo, essa sonoridade não é a que eu quero, não é a que eu acho bonita. Eu mudei também a minha concepção. Você hoje está escutando músculos, por exemplo, eu escutava músculos de boquilha de metal, hoje eu gosto mais do exemplo da sonoridade de boquilhas de massa. Então, eu mudei a concepção com o passar do tempo. Então, aquela referência está aqui dentro. Então, quando eu vou soprar, entendeu? Então, eu digo, eu quero timbrar daquele jeito. Eu quero tocar. Então, às vezes, os alunos querem logo passar o carro na frente dos bois. Querem logo tocar como aquelas pessoas, mas não praticarem os fundamentos. Então, você tem que caminhar com tudo isso paralelo. Vai praticando os seus fundamentos, vai praticando os seus exercícios e vai praticando as suas músicas. E com o passar dos meses e anos, esse som vai começar a mudar, porque é questão de ouvido, do cérebro. Não é como um chip que a gente coloca e você já está programado para aquilo. O cara que está lá, que você admira, tem 20 anos, tem 30, 50 anos, tem uma bagagem, tem 10 anos, 15, que está fazendo aquilo. Pergunta quantos anos ele está à procura dessa sonoridade. Procura quantos anos ele está estudando o instrumento. Então, você tem que também ter essa consciência. Lembre-se sempre disso. O seu som é um diamante. Talvez agora você está no início, você está com som bruto. E aí você vai, cada dia, lapidando um pouquinho. Então, não desanime. Você tem que persistir, você tem que continuar, tocar o seu instrumento, estudando. Eu também passei por isso. Quando eu peguei o instrumento, eu tenho uma gravação ainda logo no começo. Horrível. Horrível para quando eu ouço hoje as notas, o som feio e tal, aquelas notas que não afinavam, muito desafinado, mas faz parte da minha história. Talvez você esteja no começo agora e você tem que já andar com essa consciência, tá certo? Para que você não fique frustrado, porque você vai achar que é tudo muito rápido, independente do seu instrumento. Você pega, que nem o pessoal, o meu som está parecendo um pato. O meu som está parecendo assim. E aí compra, troca de palheta de bolquilha. Você vai ter que ter calma, ok? Você vai ter que ter calma. Tem que ter calma, tem que praticar. E o importante é você, se você tiver uma prática diária, constante, ouvindo bastante, participando, né, de apresentações, você vai criando essa referência e com isso você vai ter um resultado. Não vou dizer a curto prazo, tá certo? Mas vai ser a médio e longo prazo, com meses e anos. Aí você vai ter, né? E outra coisa, quando a gente vai melhorando, a gente por estar todo dia ouvindo, a gente não percebe. Mas quem está de fora vai começar a perceber essa mudança de som. Então, das três coisas que eu quero falar nessa sequência de vídeos para o seu crescimento musical, que são dúvidas que muitos aí me perguntaram, eu vou falar, essa é a primeira, sobre sonoridade, que é a importância de você tanto estudar, né, quanto você criar essas referências e tudo isso a médio e longo prazo. assim você vai lapidando o seu som, ok? Independente do instrumento e aí você vai ter sucesso. Então, não pense, não seja dentro do imediatismo, que é tudo muito rápido, porque na música não vai ter, ok? Se você tiver paciência e perseverança, você vai conseguir chegar lá. E lembre-se, não tem acessório mágico não, ok? Então, eu estou falando isso para o seu crescimento musical, para o seu desenvolvimento. Estou colocando os seus pés no chão para que você caminhe pelo caminho correto que todos caminharam e estão caminhando, que é a nossa realidade, ok? Não tem chip de sonoridade. A sonoridade, né? Ah, qual é a sonoridade? Talvez, se eu for tocar aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou fazer aqui um som, fazer... E aí E aí E aí Talvez você diga Não gostei do seu som Talvez você diga Gostei do seu som Isso vai de acordo justamente Das suas referências O que é que você escuta O que é que eu escuto O que é também que eu estudo Porque também se eu não estudar Também não vou saber tocar Então assim O que eu toquei É a minha referência de som É o que está aqui dentro da minha mente É o modo como eu quero soprar Como eu sopro Como eu acho que deve soprar Mas eu já criei um link com referência O problema é que o aluno O inicio até ele não tem Então ele tem que buscar Então procure a dica de sonoridade Hoje Não vou estar ensinando Não estou ensinando embocadura de ninguém Não estou ensinando nota longa Que todo mundo sabe Eu estou ensinando algo subjetivo Mas que vai te ajudar A formar tudo isso daí Ok? Então nessa sequência Esse é o primeiro vídeo Pense sobre isso E qualquer dúvida Deixe seus comentários aqui E vamos conversando Sobre o assunto Ok? Vamos para o próximo Música 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 Música